Fala aí meus queridos, é com um sorriso no rosto aqui que eu volto com o meu programa Ratão Coifé e hoje com a presença da minha namorada Cherry Guns Não, Cherry não é só namorada Vamos começar esse negócio Já tô cansado, bem-vindo a mais um Ratão Coifé, a segunda versão e hoje eu tô aqui com o Mochila de Arganço e hoje, deixa eu explicar nós, no primeiro, fizemos todo um monumento Rato! Tá pronto aí o rolê Rato! Fala aí, fala aí, foi maneiro? Foi uma merda E hoje nós vamos mexer com unhas Temos aqui cor e eu vou falar pra preço Tem que pagar, que a outra deu calote Aqui é justo O que significa justo pra você? Ética né Mão, 39,90 Justo Acho Pé, 52,88 Justo também Por quê? Porque a gente não sabe os pés que vão entrar aqui Então já jogo logo na média Porque sim, vai entrar pé podre E eu vou cobrar mais dessa pessoa? Não E o meu pé como? O seu pé não é o de 52,88 É o de que é? Mas o seu é o pudre Onde eu vou ter que usar britadeira Qual unha você vai querer? Vai querer as cinco? Eu também vou querer as cinco Então, olha só Eu preciso de demarcação Eu achei um giz aqui Eu primeiro vou Marcar aqui Por que que eu faço isso, pessoal? Pra gente ter um preview Tá, vai ser essa daqui Tá Mas vem cá, dupla face isso aqui? É Tá bom Aqui ó, 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 ó seu lixo Tá aqui ó Isso aqui é horrível Ah, agora eu entendi Vou fazer outro Porque é meu, gente O meu tá uma merda Ó, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Gente, olha como ele cortou torto isso daqui Eu vou cortar Essa aqui ficou nice Essa Ai meu Deus do céu Eu vou surtar na moral, mano Olha só Ó Porra Pronto Aí, nós já temos aqui, ó Se você quiser pagar dez contas e ir embora Pode ir Vai Tá Se bem que não fica feia a flor Fica legal Então, já Pode ir embora já Tá, mas você vai querer uma de cada, né? Não, pode ser só uma, vai Vamos pegar então Não, uma só Qual, qual, qual que tu quer primeiro? Vamos, dedinho mindinho Mindinho, pode ser? Parar, coloca o mindinho Bora no thumb aí, ó Bora Fala em inglês Ó, primeiro a gente vai mandar um fundo azul Ó Cara, tá nice Tá nice Ô, ô, ô Calma aí, porra Eu tô adiando Eu não terminei Para, tá nice Para Tá estragando Tá estragando E não grita comigo, porra Sou seu cliente Por que que trouxe ela? Por que que eu não trouxe, mano? Fala com a pessoa Conace Conace Vamos pintar logo a outra Temos ali um Ficou real, bonito Assassin's Creed Toma cuidado com essa daí Isso aqui é que nem retocar pintura de carro O cara Que é dono do carro Ele sempre tem um esmaltezinho com a cor do carro Ó, isso aqui é difícil de fazer Você vai ter que usar esponjinha Manja da esponja? Manja Não é assim, mano do céu Essa esponja aqui é a esponja errada É a esponja que suga Já estou dando desespero, cara Tô com slime aqui na minha mão Olha a grossura disso daqui Vai Não mexe A gravidade Para, deixa aqui a parte que eu desenhei a tua mão aqui pra ficar Não foi de sacanagem não Gente, é sacanagem, hein? O palitinho ser um lápis Eu na verdade não sei como é que faz isso aqui, mano Pronto, tá feito Pronto, agora já tem mais base Vamos fazer as figurinhas Vamos, agora Quer começar com o dedão? Dedão Vamos fazer os seis Agora é a hora da arte Pô, mano Borrou Tô pegando nada, mano Borrou Pronto Beurif Esse é o mais fácil de todos Golden Tu ganha vida com isso? Tô tentando, né? Nada não Tô morando na casa de favor Com mais uns meninos Ó, mas não é isso que você tá fazendo não Ah, isso sim Já foi? Isso aí já tá pronto já Isso aí tá pronto Você tá Beurif Você tá Beurif Porra Eu odeio quando isso acontece Ah, foi Boa Ó, tem uma citerulazinha É o citerulazinha É o citerulazinha Meu amigo, fodeu Ah, aqui eu quero que você mude Ih, que muda nada Que muda o que? Aqui eu quero que você fique com um ratinho Eu sei que sou eu, querida Mas aí é outro pacote Ficou maneirão isso aí Vambora É esse aqui, ó Essa sem esteja aqui, ó Ih Ih, tá ficando bonitinho Tô tendo o maior cuidado Pra nego não esculachar meu trabalho Ah, pra trabalhar com o dedo do junto é complicado, não é? Imagina aí Vocês manicure do Brasil guerreiras Mostra pra cama Na moral Pô, mostra pra cama Cadê a câmera? Bravo Você pode ver a bolinha de 3D? Volta o rei Porra Respeita a minha história Olha isso aqui Gente, quem foi que fez isso aqui? O quê? Meu amigo Parabéns Meus parabéns Trabalha não, vai não? Porra, deveria Vem cá, vem cá, vem cá Não tem nada grudando Vem, vem Porra Olha só, mulher Não Pegou na unha Não trata, gente Pode gravar comigo Por favor Porque assim, tem um negócio fora daqui Ah, foi sem querer, cara Foi um acidente Porra da puta Não Foi um acidente Eu tô encontrando as outras A gente vai fazer tudo de novo Não deu certo Não deu certo, caralho Não, mas eu só faço um negocinho Vem cá Tá cheio de coisa aqui Cala de boca, vem cá Porra Caraca, na moral, mulher Fica com a porra da pão aqui Parada, senão eu vou cortar ela Ela vai ficar parada Para, cara Pô, tá mexendo dentro aí Vou começar a gritar 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 Acabamos aqui mais um Ratão coifé Pode ver aí a mão dela Ela estragou tudo E pelo menos de 3 de 5 aí foi Eu acho que o salto foi positivo Ela tinha estragado o negócio perfeito Como a edição tá mostrando aí Vem cá, vem cá, vem cá Não tem nada grudando Vem, vem Porra Mas não deu Faz o seguinte Então não precisa pagar não A gente desconta Pronto Leva pra casa esse aqui assim Deixa, deixa 40 reais aí Cara, então Tu não trouxe dinheiro, né Caralho, na moral Pô, eu ia embora Tá aqui, paguei pra ela Pronto Entendi Toma Aí, tá pago Pode ir embora Valeu Muito obrigado aí Volte sempre